Fala fofoqueirinhos, tudo bom com vocês? Aqui é a Eve, sejam muito bem-vindos! Há um tempo atrás eu postei um vídeo falando sobre a Rebeca, cheio de filtro lá do Novinhos e Ed, que ela não estava muito bem de saúde e ela estava, gente, com uma tremedeira absurda. Eu vi até um vídeo que eu fiquei morrendo de dó, porque ela tentava abrir uma garrafa, mas a tremedeira era tanta que não conseguia abrir. Era um simples gesto, né? Ela não conseguia. E muitos de vocês disseram que poderia ser Parkinson ou até mesmo a abstinência, alegando que ela é viciada em álcool. Mas a Rebeca viu que os fãs estavam super preocupados com a saúde dela e decidiu se pronunciar, porque fora a tremedeira, ela chegou a dizer também que estava sem fôlego, já que o seu ar-condicionado havia quebrado. Mas enfim, diz a Rebeca que não fez o vídeo da garrafa de propósito. Ela foi ao médico e o médico disse que está tudo bem com ela, mas ela vai procurar um neurologista só pra ter certeza. Mas gente, como assim? A pessoa treme mais que vara verde e os médicos falam que ela está bem? Muito estranho isso, vocês não acham? E alguns fãs a diagnosticaram com crise de ansiedade, ataque de pânico. E um sábio fã pediu pra ela se consultar com um outro médico. Vamos abrir aspas aí. Encontre um novo médico, defenda-se, continue pressionando por uma resposta. Você consegue. E outro fã disse que pode ser muita coisa. Por exemplo, pode ser baixo nível de açúcar no sangue, como também problemas na tireoide. E o marido novinho Zied comentou no vídeo que ela fez, viu? Espero que você esteja bem, baby. Só isso que ele comentou. Mas gente, eu não sou médica, eu não trabalho na área da saúde, mas é óbvio que ela não está bem. E ficar fazendo vídeo mostrando a tremedeira não vai ajudá-la a chegar num tratamento, não é mesmo? O que vocês acham? Será que realmente não é nada que ela está bem? Eu, particularmente, achei bizarro o médico dizer que ela está bem, viu? O que vocês acham? Comente aqui que eu vou adorar saber. E para fofocas quentinhas, lembre-se do quê? De se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Porque tem fofoca quentinha de segunda a sexta, sempre às 8h15 da noite. E a gente se vê quando? Na próxima fofoca. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri